O Presidente da República de Moçambique, Felipe Jacinto Nunes, exige introdução de novos métodos no combate ao terrorismo e raptos que coloca em causa a integridade do país. Nunes, que falava à margem dos 47 anos de existência da Polícia da República de Moçambique, desafiou a cooperação a colocar à prova a capacidade preventiva e combativa da criminalidade. De acordo com o Presidente da República e Comandante-Chefe das Forças de Defesa e Segurança, a formação de polícias deve ter em conta estes desafios e fora a agressão em Cabo Delgado, existem raptos e outros crimes organizados e ainda os acidentes que também têm estado a testar os homens da lei e ordem e nisso exigiu maior ação por parte da PRM. Noutra ocasião, a Ministra do Interior, Arsenia Massinghi, afirmou que vai continuar a combater o crime que prejudica o progresso do país. Por sua vez, o Comandante-Geral da PRM, Bernardino Rafael, garantiu na sua intervenção que a atuação da corporação estará sempre baseada na Constituição e nas leis. Recalda-se que o Dia da Polícia da República de Moçambique é celebrado sobre o lema 47 anos desenvolvendo e valorizando o capital humano para melhor servidor ao cidadão, prevenindo e combatendo a criminalidade, sinistralidade rodoviária e o terrorismo. Also, paint investimento no Parish que일 os contatos. E aí E aí E aí E aí Obrigado.